E aí galera, beleza? Aqui tá o Valoramfati? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Estamos aqui entrando na Asa Delta e vamos lá em direção a uma missão do Caminho Dourado, né velho? Tô começando na Asa Delta, mas tá do lado, mas é pelo... sei lá, velho. A gente já tá... quase todo vídeo eu começo assim, quase todo vídeo de Firefighter eu começo voando aí pelo mapa, então vamos nessa. Ah, é legal, né velho? Acho irado voar com esse bagulho, sério, é muito legal. Olha! Nossa senhora daqui é uma bufada, meu Deus. Bom, vamos lá pra mais uma missão, pessoal. Essa missão aqui é do Caminho Dourado, né? Lembrando, se você perder os episódios aí de Firefighter, dá uma olhadinha na lista de... 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 como é que fala? Lista de... não sei o que lá das quantas aqui. Eita porra, tomei dano, velho. Caí errado nessa bodega aí. Deixa eu me curar aqui. Ai! Eu dei com a deusinha de injeção à toa, mas tudo bem. Vamos lá, tem caixa de munição aqui. Antes de começar a missão deixa eu pegar, né? Porque nunca se sabe o que vai acontecer. E... sim... bó... rá! Meu Deus, já estou tensa. As missões do Caminho Dourado normalmente são bem tensas, velho. Vai ser um momento de decisão, normalmente. Vamos ver o que vai acontecer, molecada. Ai, meu Deus. Amita. AJ, o Longinus disse que isso veio de você. Obrigada. Valeu, irmão. Ele disse que a remessa de óbio da antiga fábrica de chá estava pronta. Temos que acabar com aquele veneno. Acabar? Você está brincando? Precisamos proteger a remessa e as plantações. Amita, já falamos disso. Transformar Kirat em um país das drogas não é a solução. Sabal, nós não temos recursos naturais. E quando formos livres? As minas foram esvaziadas, os campos serão inúteis por anos. Vamos libertar nosso povo. E aí? Não é como fazemos as coisas. Nunca foi. Se fizer isso, não será melhor que pagando. É a falência da moral. Melhor do que uma população falida. Ah, como sempre tem que decidir, né? Então o Sabal... Putz, o Sabal não quer as drogas. E a Samita é a favor de liberar a drogaiada toda e foda-se, né? Deixa eu trocar de arma rapidinho. Só pra... Caralho. Aí, beleza. É só pra eu pegar arma nova aqui, de liberar lá a compra. Porque eu não sei quando é que eu vou poder entrar aqui de novo. Tem negocinho de injeção aqui, beleza? Bom, eu não tenho dúvida de que eu vou seguir o caminho da Amita, né? Eu não vou ouvir nem. Eu não vou nem ouvir o Sabal. Vamos lá, Amita. Simbora, vai. Ela vai me contar agora exatamente a proposta dela. Beleza. Como sempre, vocês sabem como é que funciona, né? A lei da teta, ela manda. Missão de equilíbrio de poder, a Amita quer tomar plantações de ópio na fábrica do Quiratea... Do Quiratea... Eita, que estranho. Para ser usadas para financiar atividades do Caminho Dourado. Aceitou essa missão? Irá negar a missão do Sabal. Tem certeza que você quer aceitar essa missão? Sim. Beleza, então. A retomada versão brasileira. Patife, Richard, São Paulo. Outro aquele templo lá irado, né? Bom, vamos lá então. Deixa eu colocar aqui a marcação no mapa. E está aqui, beleza. Tem algum fast travel? Ah, até tem, né? Mas vale a pena? Não vale tanto a pena. Ah, vamos lá, vai. É a minha... Eu queria uma arma de uma mão, mas eu não queria uma pistola. Eu estou com essa por enquanto. E puta, e ela aparentemente é melhor, velho. O sinalizador... É, por enquanto ainda não... Ah, liberou essa aqui, ó. Porra, uma salmófia é legal, hein, velho. Eu tenho dinheiro? Eu tenho dinheiro. Foda-se, vamos comprar. É meio burrice comprar essas armas. Ah, foda-se. Essa era legal. E aí ela fica no lugar dessa. E olha, quando o bagulho ficar louco agora, agora eu tenho uma... Só um off shotgun, velho. Olha que irado. Vamos colocar uma pintura legal nela. Vamos ver. Olha, a clássica é irada, hein? Beleza. Caraca, agora sim. Ah, deixa eu ver se eu tenho munição aqui, se estou tranquilo. É, eu preciso comprar algumas flechinhas. Ah, pera, e tem mais. Ah, nossa, desculpa, pessoal. Aqui tem que comprar flash explosiva, né? Ah, eu tenho flash explosiva, eu não tenho flash em chamas. Beleza. Ah, agora estou pronto, rapaz. Vamos embora. Beleza. Tem um carro aqui na frente. Olha que irada. Nossa senhora, moleque, louco. Demorou. Vamos lá, simbora. Cara, eu preciso comprar aquela besta irada, né? Ih, não sei o caminho. Que merda. Só pode ser por aqui, né? Ih, caralho, mas não posso equipar arma dirigindo. Olha que bosta. Deixa eu ver. Ah, tá, beleza. Posso sim, né? Eita. Vamos embora. Uou. Ó, os caras estão falando... O rádio sempre fica passando uma situação que o Graff está passando naquele momento, né? Então o Graff está falando sobre educação e tal. É sempre legal, né? É sempre irado. Ele sempre se adapta à situação que você está passando pelo jogo, né? Por que disso? Porque elas funcionam. Sim. Ok? Erva. Assiste. E esse dublador do rádio ficou irado, velho. Os caras escolheram muito bem. Aliás, tudo está irado, né? Para de falar essa palavra. Que raiva. Está me irritando já. Eu tento parar de ficar falando as palavras várias vezes. Desculpa, velho. É que às vezes a gente pega a mania de falar uma palavra, velho. E aí não para nem a pau, né? Ah, ele está falando agora que as pessoas têm que investir no ópio e tal. Porque as drogas geram dinheiro e Kirat vai prosperar graças ao ópio. Cara, eu honestamente acho errado você de fato abrir mão da saúde da população, né? Que é mais ou menos o que você faz quando você aceita uma situação de drogas dessa, né? Essa é a real. É meio que um pão em círculo, tá ligado? Apesar de que também tem o fator econômico que eles estão usando aqui. Mas você incentivar a população a usar drogas é complicado, né? Você tira realmente aí um poder de julgamento e de desenvolvimento de jovens e coisas do tipo de uma galera grande, né, velho. Caralho, que caminho esquisito. Olha, ele está falando agora sobre o fato de que a guerra civil está comendo, está pegando fogo aqui e eles não têm nada. Beleza. Então deixa eu descer do carro por aqui. Estou na fábrica do ópio, certo? Mas antes de qualquer coisa, deixa eu me preparar aqui. Eita, pô, um cachorro já veio latindo, já. Cheguei na fábrica de chá. Ótimo, Edinho. Aquelas plantações de drogas são o futuro de Kirat. Precisamos delas e preciso da sua ajuda para protegê-las. Retire o exemplo e justifique-se de que nada aconteça com as papouras. Tome cuidado. Ainda preciso da sua ajuda nessa luta. Então, primeiro, já. Um amigo meu me ensinou uma técnica muito foda pra isso aqui, que é aquela injeção de caça e tal. Só que eu não consigo achar a planta que precisa fazer ela. Aliás, não que eu não consigo, mas não procurei também, né. Beleza. Eu liguei o Sprinkler, não sei pra quê. Eu tô ouvindo um cachorro latir, velho. Ó, daqui eu já vi um cara, já, ó. Beleza. Deixa eu dar uma olhada por aqui. Tá, acho que meu objetivo é matar todo mundo, pelo jeito, né. Tem um cara... Ó, esse caminhãozinho é irado, hein, velho. Tá, tem um cara por ali. Eu vou tentar passar aqui por baixo. Vamos na base da estratégia. Daqui a pouco vai dar merda. Eu vou ter que tacar o Rambo aqui, moleque. Aí foda-se. Mas vamos lá. Vamos com cuidado por enquanto. Opa. Beleza. Dá pra deitar mais um. E aquele lá de cima tá moscando ainda. A plantação por aqui tá limpa. Deixa eu dar uma volta por aqui, ó. Beleza. Caralho, mano. A fábrica... As regiões aqui do Opio são muito grandes, mano. Caralho, cachorro. Tá, tem cachorro e tem um cara ali. Vamos tentar matar o cachorro antes de tudo. Beleza. E agora eu preciso matar o cara. Vamos ver se eu acerto. Uou, quem me viu? Eita, porra. Tem um ali, velho. Pera aí. Deixa eu dar a volta por aqui. Beleza. A gente tá tentando... Ai, cacete, velho. Mano, eu sempre faço isso, velho. Ah, caralho. Sério mesmo que eu passei... Ah, puta merda. Eu sou muito vesgo, mano. Sério. Ih, me viram. Já era. Me ferrei, já. Nossa, que filho da puta, mano. Pegou a arma ali de... Puta, alarme. Caraca, viu, velho. Ferrou. Agora ferrou tudo. Pera aí, deixa eu tentar desligar o alarme aqui antes de qualquer coisa. Ai. Caralho. Pera aí. Beleza. Boa, deitamos outro. Tá, temos dois inimigos. Tem um aqui embaixo, ali, ó. Puta, o tigre chegou ali, ó. Beleza, aquele pedaço de carne que eu joguei serviu pra alguma coisa. Caralho, cadê esses cachorros, mano? Já sei. Já sei, peraí. Não, não é isso que eu quero. Beleza. Que isso, velho. É outro. Tchau. Já era mais um. Deixa eu dar uma volta pela janelinha aqui. Caralho, velho. Aqui no fundo tem mais cara ainda, mano. Caralho, estratégia zero, né, velho? Meu Deus do céu. Vem, falta... Ah, tentou disparar o alarme e se ferrou. Demorou. Ih, tem mais um alarme ali atrás, velho. Pera aí. Boa, deu pra ver ele antes. Já era, já. Algo me disse que faltam os cachorros. Beleza, já foi um aqui. Caralho, velho. É cachorro resistente da porra. 8 ou 40 tiros já nas costas. Matei. Boa, garoto. Cabamo. Está feito. Excelente, DJ. Excelente. Obrigada. Mas eu conheço o Paul. Ele não sai das plantações de jeito nenhum. Estou enviando os homens de reforço. Aguente firme até eles chegarem. Estamos indo até aí agora. Tá, beleza. Me reagrupar com o caminho dourado. Eles estão ali por baixo. Ah, eles já estão ali, ó. Ué, por enquanto tá tranquilo, né, velho? Foi muito difícil a missão, não. A Mita nos mandou para ajudá-lo. O exército está a caminho. Preparem-se. Ih, caralho, tá. O exército está chegando do sul. Tá, o exército está chegando do sul. Não acha para lá, então eles vão vir por aqui. Peraí. Eu acho que eu tenho mina aqui. Levei um já. Tá, vamos lá. Peraí que agora vai dar merda aqui porque eu tô vendo que tá... Ai, caralho. Ah, tá. Os sprinklers. Eu lembro os sprinklers. Peraí. Beleza. Vamos direitar mais um ali. Agora outro aqui, ó. Nossa, só no cocoruto, só. Caralho. Ferrou. Ah, socorro, gente. Socorro, gente. Socorro. Caraca, velho. Toma no cu, velho. Olha os caras aí despreparados da porra. Morre, viado. Tem mais inimigaria, ó. Ai, meu Deus do céu. Esse é o vindo de carro? Não. O que é que ela tá fazendo, velho? Ai, otário. Um campo de papoula está queimando. Oh, que raiva, velho. Que sujos, mano. Eles estão colocando fogo na plantação, tá ligado? Peraí, tem mais um incêndio por aqui, ó. Cadê o inimigo que tá por aqui? Pô, precisava ligar o sprinkler, velho. Tem mais um headshot. Vamos lá pra baixo. Nossa senhora. Que que foi isso, hein, velho? Boa, garoto. Nossa, que filha da mãe aquele ali, velho. Passou com o caro e ele ia me atropelar, mano. Beleza. Deitei mais um. Deixa eu pegar arma desse aqui. Ih, mas caralho. Minha munição tá na mesma bosta. Então volta com a minha. Pelo menos a minha é mais precisa. Tá, tiro já era. Bora arco. Ai, ai. Caralho, tá pegando fogo de novo? Ah, porra. É muito burro o AJ, velho. Ele não apaga o fogo. Ele usou 15 seringas e não apagou o fogo. Deixa eu ativar o sprinkler. Vai, vai, vai. Puta merda. Eles tão dando a volta, mano. Que porcaria. Cara, pior que o AJ foi muito burro agora. Ele tava pegando fogo. Eu apertei o triângulo pra ele apagar o fogo. Ele usou tipo 3 seringas seguidas, tá ligado? Que merda, velho. Por onde esses caras tão chegando, mano? Ai, meu Deus do céu. Agora ferrou também, porque... Nossa, ferrou, mano. Eu tô só na flechada aqui, mano. Eita, porra. Tem 40 inimigos aqui, velho. Caraca, ferrou. Eu preciso lá acionar os sprinkles. Deixa eu ver se consigo munição aqui. Beleza, peraí. Ai, boa, olha. Os caras... Ah, boa ideia, boa ideia. Boa ideia. Ah, puta que pariu, AJ. A facada no coração vira... Que raiva, velho. Cadê o negócio? É isso aqui que eu tinha que ativar, ó. Aô, que maluco cabaço, mano. Sério, o AJ faz uma às vezes aí, que não dá pra entender, mano. Pior agora essa injeção vai ser foda, brother. Que merda. Que raiva dessa porra. Que raiva dessa porra. Que raiva dessa porra. Eu faço... Tem um negócio que ele faz, gente. Mas tem outro que ele é burro demais, velho. Vamos por aqui agora. Sai. Sai. Você é parecido que vai agar fogo, caraca. Carachada porra, mano. Ah, não. Não era a carne. Meu Deus. Eu não tava... Eu não tava a karma selecionada já, velho. Ah, olha que legal. Olha que eu soltei aqui no meio da galera. Porra, ainda deu certo, mano. Mentira. Que sorte da porra. Que droga, gente. Você acabou de dar permissão à Amita para cuspir no nosso legado. O espírito de Kirat não é só o povo, mas também a terra e as pedras. Ao envenenar nossas terras, a gente destrói tudo pelo que seu pai lutou. Olha, que cara chato, mano. Tudo que ele faz, ele faz o nome do meu pai, né? Penteiro do caralho. Mas enfim, pessoal. Terminamos, limpamos os campos de ópio. Puta, velho que tá tudo pegando fogo. Deixa eu tentar apagar de novo. Eu espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Se não esquece de avaliar pra que eu traga mais episódios dessa nossa série. Hoje ainda eu acho que tem mais dois episódios de Fair Cry. Não necessariamente a campanha, mas alguma... Eu sei, eu já vi o fogo, filho. Fazer o que eu tenho que fazer. Então, eu espero que tenham gostado. Se não esquece de avaliar, muito obrigado por ter ajudado até aqui. Um abraço do Padif. Até a próxima e valeu!